Poucos quilômetros de Braga, temos o Parque Nacional Peneda-Jarese, o único parque nacional do país. Um parque extremamente grande, são cerca de 72 mil hectares e que a partir de Braga é muito fácil aceder às diferentes áreas que o compõem. O parque é composto de três serras, a Serra da Peneda, a Amarela e o Jarese, e também dois planaltos. Encerra uma extensa diversidade ao nível paisagístico, desde florestas a áreas rochosas a matos baixos. Também uma grande diversidade na fauna e na flora. Neste caso, na fauna, aqui representada atrás de nós pelos garranos, esta espécie de cavalos, trazida que não é nativo de cá. Foi trazido para cá pelos cheltas, mas que há cerca de 3.500 anos que deambulam por estas paisagens e por estas pastagens.